Silvia, obrigada pela sua presença mais uma vez, hoje falando sobre o direito do consumidor, né? É isso aí, Pathy. Obrigada a você. Mais um dia aqui informando, né? Trazendo informação, né? Com certeza. Muito conteúdo que agora o pessoal já tá ligado, já tô vendo promoção de Esquenta Black Friday e o comércio eletrônico é algo que tá crescendo expressivamente. Acho que a pandemia acelerou muito isso. Caminho sem volta. É, isso que eu ia falar. O comércio eletrônico é sem volta, né? As pessoas cada dia mais consumindo, mais pela internet, mas precisa ter bastante zilo, né? Porque aí gera bastante problema, né? E gera mesmo, né? A gente recebeu várias perguntas aqui, eu queria começar respondendo as nossas perguntinhas, porque o pessoal tem dúvida e às vezes é lesado. Bom dia, Sandra, bom dia pra você. Eu falei, comprei formas. Não vamos falar o nome do site, meu povo. É, gente. Foram pagos preços compatíveis com o produto anunciado, mas quando chegou, eram tamanhos muito menores. Vieram mini formas e não pude devolver nem cancelar a compra. O que fazer nesse caso? Não aceitaram a devolução. Tá. Sandra, eles têm que aceitar. Toda compra pela internet, você tem sete dias para devolução, tá? Sete dias de quando você recebe, você tem sete dias porque, ah, eu não gostei, não era aquilo que eu imaginei, não era o material que eu imaginei, não gostei. Tá? Eu tenho sete dias para devolver. As despesas são por conta do vendedor. Todas as despesas, eles não podem cobrar por isso. E é obrigado a aceitar o produto de volta. Mesmo que não tenha defeito. Mesmo que não tenha defeito, seja um arrependimento. O direito de arrependimento são produtos que você compra por catálogo, por revista, pela internet, quando você não vê o produto. Agora, eu fui na loja, eu sentei nesse sofá, eu olhei o produto, né? Eu passei a mão, eu verifiquei, aí eu comprei, a loja só vai aceitar se tiver um defeito. Ah, entendi. São coisas diferentes. A Paula. Bom, mais ou menos tem a ver com o que você respondeu para a Sandra, né? É, na verdade, a empresa realmente tem que, pelo menos o protocolo de você colocar no correio, né? A empresa pode exigir, né? Ah, tá. Porque a empresa tem que receber o produto para fazer a devolução, não tem como ela devolver antes, né? E ela pergunta também os custos da embalagem, né? Porque daí o custo da embalagem é uma exigência do correio, né? Eu entendo que todos os custos teriam que ser arcados com o vendedor. Você poderia encaminhar e pedir para que seja devolvido esse valor. Mas, às vezes, tem que ver o custo do produto também. Para ver se vale a pena, né? Mas todos os custos da devolução têm que ser feitos por conta do vendedor, tá? O vendedor. Correio, até esse custo de embalagem aí teria se feito por eles, tá? Agora, se ela teve problemas, eles enrolaram, demorou, ela pode entrar com uma ação aí na justiça e ir pedindo, dando um dano moral ou um reembolso. Dano material também. Dano material também, muitas vezes, né? Vamos ver o Tiago. Estou pesquisando um aparelho de ar-condicionado na internet, mas nem todos os sites fornecem informações suficientes. Especificamente os marketplaces, que são aqueles sites que vendem produtos que não são deles, né? São vários por aí. Quais são as obrigações desses sites que vendem produtos de outros fabricantes? Principalmente, né, ar-condicionado, que você tem que ver os BTUs, essas coisas todas que têm as especificações. Eles têm que colocar tudo ali? Tem, Tiago, tem. Ele tem que dar todas as informações para o consumidor, né? Agora, caso chegue e não seja aquilo que você imaginou, você tem sete dias para devolver. Mas, realmente, gera uma dor de cabeça, tá? Mas ele tem que fornecer todas as especificações, independente se ele está produzindo ou só revendendo. E esses dias me falaram, assim, que antes de você colocar ali como recebido, o ideal é você testar e ver se está realmente tudo funcionando, porque daí é mais complicado para você ter essa devolução. Não, na verdade, bens duráveis, que é o caso aqui, né? De ar-condicionado? Ar-condicionado, o aparelho, você pode... você tem um prazo de 90 dias para reclamar defeito. Ah, tá. Gente, uma coisa é aqueles sete dias quando eu não quero o produto. Entendi. Aí você compra pela internet. Agora, eu comprei um produto com defeito. Eu tenho 90 dias para reclamar de bens duráveis, por exemplo, eletro, um carro. E 30 dias para bens não duráveis. Por exemplo, comida, suplemento, medicamento. E daí eu tenho 30 dias. Da data que eu descobri o defeito. Ah, entendi. Então, eu tenho 90 dias para discutir isso aí. Não duráveis, 30 dias duráveis. Acho que dá tempo de... mais uma perguntinha. A Roseana. Gosto de comprar de um site chinês, mas quando coloco as coisas no carrinho, o preço chega a dobrar por causa da nova tributação. Como é feito esse cálculo e qual o risco do produto ser taxado novamente no Brasil? Isso daí desanima muito, né, as pessoas que compram em site. Bom, eu confesso que o cálculo, né, daí já vai mais para a parte de contabilidade. Eu não conheço como é feito o cálculo, tá? Mas corre sim, você pode realmente ser taxado, porque a doana do Brasil é diferente, né? Se tem uma taxação lá na China, pode sim ser taxado novamente na doana do Brasil. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal, é imposto, né? E aí, tem que fazer a continha, hein, Rosinha? Para ver se vale a pena o produto. É, o que acontece é que quando você é taxado no Brasil, você pode desistir da compra, né? Se você é taxado no Brasil, existe a opção de você falar, não, não quero mais essa compra. Aí o produto volta e é estornado o valor para você. Também não pode ter nenhuma taxa para isso. Entendi. Menina do céu, chegou mais perguntas, mas a gente não vai conseguir responder todas, mas vamos mostrar o Instagram da Silvia aqui, caso você queira tirar sua dúvida por lá, porque daqui para frente, né, Silvia? Só dúvida dessa parte também trabalhista que vocês têm advogados também lá, né? Sim, civil, trabalhista e previdenciária, aposentadoria, né? A gente tem sim, segue a gente lá, a gente tem muita informação, a gente sempre está fazendo vídeo, a gente pega as perguntas aqui, faz vídeo, segue a gente lá que é bem legal. Então, Gasda, Conzei, Siqueira Advogados, eu acho que são muitas as dúvidas mesmo nessa hora, adorei esse seu post de quem sou eu, eu estava vendo hoje. E, assim, uma equipe de advogados que vocês têm lá também para responder todas as dúvidas. Sim, uma equipe de advogados e a gente ama, ama cuidar, ama informar, que é muito importante, né, Pathy? Com certeza, no nosso país que às vezes é carente, né, de muitas informações. Silvia, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Tchau, tchau, tchau.